No episódio anterior, enviamos grandes antenas para o local onde será nossa futura colônia. Essas antenas servirão para tornar a comunicação dos colonos com o planeta Terra melhor, algo que é fundamental para a vida no satélite natural. No episódio de hoje, vamos construir e enviar um reator nuclear compacto para a superfície da Lua. O nosso reator, que é gigante comparado a outras peças, possui um total de pouco mais de 35 toneladas. Eu realmente espero que você tenha gostado da aparência que desenvolvi para ele. Deve estar mais ou menos assim quando colocarmos ele na superfície da Lua. Vamos parar de enrolação e lançar o foguete de uma vez. Não se deixe enganar pela aparência simples dele. Esse foguete tem que ser absurdamente volumoso para levar esse reator. Ah, é mesmo. Percebi que ainda não falei sobre o que nosso dispositivo radioativo fará na Lua. Ele servirá como uma fonte de energia reserva, para caso haja uma grande demanda na colônia e os geradores solares não possam cobrir. Jornal da Lua... Legenda Adriana Zanotto Hora de pousar o primeiro estágio. Ele retornará para a terra para poder ser usado em outros foguetes. Isso é uma grande economia, pois os tanques e principalmente os motores são bem caros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já que sobrou bastante combustível, vou usar o segundo estágio para descer até a superfície. Isso será mais rápido, pois pularemos o fato de termos que fazer o encontro orbital. Acho legal ver nosso foguete passando próximo o bastante para vermos nossa alta velocidade em relação à superfície. Ainda há bastante combustível no segundo estágio. Podemos aproveitar para reabastecer o rebocador e deixar o excedente no reator para futuras necessidades. Legenda Adriana Zanotto Agora dá para ter uma ideia da proporção. Olha só como o rebocador fica minúsculo ao lado do foguete. Legenda Adriana Zanotto Vou deixar um pouco no segundo estágio para levá-lo para longe. Vou deixar um pouco no segundo estágio para levá-lo para longe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ainda está no começo, mas estamos tendo um ótimo resultado com o andamento da colônia. Se inscreva para me auxiliar a continuar produzindo esse conteúdo. Obrigado por assistir até aqui.